Você já deve ter se perguntado, antes de quando você pensou em realizar a imigração, seja ela para os Estados Unidos, onde eu estou, ou algum outro país, Portugal, por exemplo, que profissão você pode fazer ao chegar nesse país? Às vezes você é um banqueiro, você trabalha num banco atendente, ou você trabalha... Banqueiro, hein? Caraca, você tem dinheiro demais, vem pra cá não. Você vai trabalhar muito. Ou você pode ser um vendedor, como acontece em muitos casos, imobiliário, seja de carro, outras coisas. Eu vou falar pra vocês aqui algumas profissões que vocês podem aprender ainda no Brasil, e quando chegar aqui vai facilitar demais a sua vida, e vocês podem ter aí uma oportunidade ganhando já uma grana boa. Por exemplo, esse que eu estou fazendo, instalação de piso laminado, que vocês já conhecem no Brasil. Além disso, vocês podem aprender também pintura, seja homem ou mulher. Fechou?